Washington Justice, Chum, primeiro mapa, Coreia do Sul, vamos para Busan, você espera que a Washington Justice consiga trazer outra composição? Olha, eu confio muito que a Washington Justice vai continuar trazendo, pelo menos nos tanques, a mesma composição, mas pode variar algumas vezes no suporte ou no DPS, né? Como no jogo passado, no DPS, o Tuba, às vezes, nesses mapas de controle, ele faz um pouco de fara, acho que não seja o caso de Busan, isso seria mais para Lee Jung mesmo, mas ele tenta fazer outra composição, até se ele acha que vai ter um high heart do outro lado, acho que a fara também fica um pouco mais fácil, mas então tem um pouco de fara, de sombra, de ass, de reaper, de widow e de tracer, foram esses os DPS que a Washington Justice variou, então, do último jogo. Já no suporte, a gente estava falando do Eingod de Ana, e por um mapa que foi Volskay, eles aprenderam um pouco ali com a Sofrancis por Choque, porque o Eingod, nesse último mapa, ele ficou um pouco de Zenyatta, então ficou um Zenyatta Mercy, e levou eles a vitória também, nesse último mapa ali, do último jogo, então a Justice começa a inovar, mas é o que eu falei, os tanques, eu não acho que vai ter modificação, já vem ali com o seu Rogue Zara, mas dessa vez, nem os suportes, nem o DPS vão mudar, vai ficar o West Sombra mesmo, então, Washington Justice vem com a composição, e sabe fazer melhor. Do outro lado, o KSP puxou o Widowmaker para ir contra essa Ashe, o Chats já leva a melhor, já pegando o Janu, o Stich do outro lado faz uma excelente bala para poder eliminar o KSP, o Rennes desceu, conseguiu o bom Hez, traz de volta para o jogo o KSP, Stich consegue mais um disparo na boca do Lastro, meu Deus, se ninguém parar essa Ashe, ele vai acabar com o time inteiro da Los Angeles Ballant, amplificado pelo Arte, sempre com o suporte, mais uma bala do Stich à distância, o KSP pede ajuda, o ponto já dominado pelo Los Angeles Ballant, agora eles recuam, saem dali, tem Diva de um lado, o Gold Vogue ainda não apareceu muito bem, o Janu, Stich eliminado, o Lastro coloca o Orb, dá Discord, ativa a mergulha, e eles conseguem pegar aquela Ashe por ali, o Janu faz a eliminação em cima do Chats, o ponto é da Los Angeles Ballant, mas vira, de KSP pede ajuda, pede cura, bomba colada, o Lastro faz a eliminação em cima das áreas, a Los Angeles Ballant consegue, na movimentação, mandar o Dibri, está no estilo Ronaldinho, pegando um pique aqui e saindo, pega um outro pique ali e volta, a Washington Justice tem menos mobilidade, não consegue buscar e ser efetiva para cima da Los Angeles Ballant, show. Olha só, um começo diferente aí, eu estava falando da composição da Washington Justice, agora eu vou falar um pouquinho da Valiant então, porque eu falei aqui no começo, quem sabe se o Chats vão trazer essa Tracer, e isso facilita principalmente pelo mapa sair de controle, o Chats é uma das melhores Tracers da competição, e o KSP acho que ele tem um desempenho muito melhor de Widowmaker, né, como a gente está vendo aí na tela, de Widowmaker do que de Sombra, né, e já está fazendo um estrago, principalmente aqui em Busan, nesse mapa específico aqui do centro da cidade, que a Widowmaker também trabalha muito bem. É o mapa dela, né, o mapa da rainha, da fazedora de janela, vamos com Washington Justice tentando avançar, Los Angeles Ballant já segurando e farmando suas Supremas, a SP utiliza a Suprema da Widowmaker, então é fã na chapa Valdemar. A gol para o lado, a Ingod já deu o estimulante para cima do DK, e o DK com uma facilidade incrível de conseguir pegar high ground, desmovimentação, faz duas eliminações, o DK já é forte sem o estimulante, quando a Ana empurra ele para frente, ele consegue abrir espaço, e a Washington Justice vence com a utilização apenas de uma Suprema, e coloca o pé no ponto, está agora sob o controle deles. Foi o que você falou, né, venceu a luta com apenas o estimulante, né, olha a calma da Washington Justice, né, agora eles pegam o ponto, tem a superioridade de Supremas, é como a gente tinha falado antes, é uma composição um pouco menos mais móvel, mas quando o DK estava ali na cara do time inimigo, simplesmente eliminou todo mundo, então é muito difícil você lidar com essa composição no corto alcance. Por enquanto, quem está no ponto é o Washington Justice, mas o Janu e o Tuba já caíram. O KSP não quer saber de brinquedo, viu, quando chegou ali para dar o pulso Tuba, o KSP pegou ele, assim que ele utilizou o pulso eletromagnético, logo depois fez mais uma eliminação, o ponto ainda está sob o controle da Washington Justice, o surto de gráfico do DK agora vem com transcendência como resposta do lastro. KSP consegue mais duas eliminações, enquanto o Shex trabalhando de 3, consegue na coronhada pressionar e fazer a eliminação em cima da Ash, o KSP pegou o Tuba de novo, o KSP está comendo o jogo, jogando de Widowmaker, forçou a troca do Sheet, hein. O que aconteceu nessa luta? A Washington Justice tinha superioridade, ela só não tinha o estimulante, mesmo assim ela conseguiu perder, o KSP está conseguindo excelentes abates e aqueles dois últimos picks foram exatamente dos dois suportes da Washington Justice, que agora já fez trocas, né, o Sheet também aparece de Widowmaker para tentar combater, porque realmente já consegue fazer a eliminação do Sheet novamente, está difícil de parar, isso é o Widowmaker. O KSP carrega o primeiro ponto, joga demais o Widowmaker, o Sheet já pega quem está com menos vida, porque o KSP assim, ou mata ou deixa dolorido, e aí se tem hematoma, é porque brigou, o vem a três, ele consegue fazer essa eliminação logo depois, a Los Angeles Valentim dominou o Bussan no primeiro ponto, com o KSP fazendo uma excelente Widowmaker. Olha aí como o DPS faz diferença, não deu para a Dikei avançar, não deu para a Janu contestar, a composição não é a composição que sobe em high ground, então ficou fácil para o KSP dominar o primeiro ponto. Agora, agora já não tem mais tanto high ground assim, hein, Xun? Pois é, né, mas lembrando que então foi a Los Angeles Valentim que escolheu, né, então nesse primeiro ponto ele de fato tinha uma vantagem, olha o laço na tela, né, Gizeniata realmente conseguindo os abates e foi ali um dos destaques também desse primeiro ponto. Agora a gente vai para a base meca, o KSP já troca para a Ashe, mas mesmo assim eles ainda estão mais na zona de conforto, né, porque antes o KSP estava tentando fazer uma sombra, eu acho que ele aparece muito mais como esse DPS, esse risco aqui fica mais à distância, e já consegue um abaixo no Dikei. Ó, tá quente o KSP, hein, acordou e acordou bem, hein, acordou, tá usando a cuequinha da sorte, tá vindo aqui para cima e já conseguiu um bom disparo, já pegando o Dikei. É para deixar o narrador com cara de tacho, porque ele falou que ia ser muito fácil para a equipe da Washington Justice. Joga bem, Los Angeles Valley, é um time inteligente, é um time interessante, teve uma semana para treino, teve uma semana para adaptação, uma semana para leitura do jogo da Washington. Adaptados, vem para o segundo ponto aqui de Busan e dominam esse ponto. Vai subindo a porcentagem, o KSP pelo lado de cá, lá do outro lado a Washington Justice está pensando em como vai fazer para poder entrar, para fazer a disputa, enquanto time! Mais uma bala do KSP aqui pega na boca do Sheet. Mais uma bala, e está difícil parar essa Los Angeles Valley, eles estão jogando com composições que estão ajudando muito, e olha essa bomba eletromagnética, já tira o Dikei novamente, que não está conseguindo brilhar como brilhou nos jogos passados, não está conseguindo avançar como antes, e está difícil até de sair da base do time da Washington Justice. Ó, se a Los Angeles Valley conseguir tiltar o Dikei, já era para a Washington Justice, hein? Vamos ficar de olho, porque o Dikei joga, joga e joga quando está bem. Quando começa a ser pressionado, começa a ser apertado, ele começa a ficar sem o controle emocional, e aí a coisa desanda de vez, aí o caldo azeda. Vamos de jogo aqui com o KSP, já espera a chegada, olha a primeira bala, já pega no Sheet. Já tem a dinamite jogada para o lado dele. Sempre junto com ele o Ray, amplificando o dano do seu hitscan, que está dando aula. O Dikei agora faz a eliminação em cima do lastro, o Shaxx do outro lado pega o Sheet. Menos um para cada lado, Dikei consegue derreter o Mecha do McGrath. O Ark traz o Sheet de volta, o Dikei agora faz a eliminação em cima da Minijiva. Dikei utilizando mais os covers, não está tão exposto, porque está difícil, está tomando muito dano. Coloca a folha, salvou ali a vida da sua Ana, que logo depois foi eliminada pelo Sheet. O KSP à distância faz a eliminação do Sheet. O Dreamer na fúria primata jogou o Dikei para fora do mapa. E olha o Gulira, olha o Gulira fazendo a eliminação, dominando o ponto novamente. O ponto chegou a virar para o Washington, mas está na mão da Los Angeles, Sean. Está na mão da Los Angeles, eles estão dominando completamente o jogo. A Washington Justice não está conseguindo avançar. Essa composição com menos mobilidade não está conseguindo cobrar o time da Los Angeles Valley. Eles estão tentando avançar e logo em seguida já estão morrendo. Pegaram momentaneamente o ponto ali, mas a Los Angeles Valley estava com a superioridade. O KSP ainda estava vivo fazendo os abates de longe. E assim a Washington Justice não está conseguindo ficar no ponto. O Sheet agora já com uma bomba eletromagnética, tira um edge, já tira o suporte principal do time. Vai ser muito difícil ficar nesse ponto. E o sudo de graça, o sudo de K, cadê? Utilizou o sudo de graça para pegar o Shaqs. Tenho certeza que ele deu o solo ult na Tracer. Certeza que ele deu aquele solo ult na Tracer só para poder fazer a finalização e mandar o tchauzinho. E com isso o ponto vira, 99%. A Los Angeles Valley está por aqui, mais um dinamite bem colocado. Bob sendo farmado. Com o ponto em 99%, a Washington Justice precisa segurar e ganhar todas as próximas lutas. Tento para o chão o Rog, sai dali, viva ainda o jogador da Los Angeles Valley. Lá vem Bob, Bob jogado e pia no KSP. Chegou no pulso, apagou a luz, pode pegar o lastro. Não vai dar, tem transcendência ainda para usar. Logo depois o lastro não morreu, ficou vivo. Ficou vivo, o Ren jogando muito bem. A suprema dos dois suportes utilizados, a pomba da diva dentro do ponto. A transcendência por aqui foi para tirar o Washington Justice dali. Fazem eliminação em cima do Janu. Pegaram também o Angode. Agora é voltar para o ponto, tirar a Tracer que está por ali, tentando bagunçar e segurar o overtime. A SP vem posicionada à distância. Mais uma bala, o McGrath consegue eliminação em cima do Tuba. Vai descendo a prorrogação, desceu o Dikey. Alguém precisa botar o pé, empurraram, mergulharam todos para cima das áreas. Bate nele, bate nele. Sai daqui, sai daqui, Dikey. Grita o time da Los Angeles Valley. Eles vêm para fazer um A-0 em Busan. Eles vêm fazendo as eliminações. O ponto ainda não vira, mas o Stitt cai. Aí o Bode também está fora. Só a Tracer do Tuba por ali. Chega um Raymond com meia-vida. Discórdia nele. E a vitória da Los Angeles Valley no primeiro mapa. Vitória da Valley em Busan. Valley que escolheu jogar Busan já começa com esse ponto, hein? Olha só, chat. Quem diria, hein? Quem estava postando aí que a Washington Justice realmente é um time muito forte. Mas a Los Angeles Valley se provou que realmente conseguiu melhorar. Está utilizando uma composição que está mais na sua zona de conforto. O KSP saiu da sombra. O Chex está na Tracer. Isso deu muito certo. Ali no final estava tudo a favor da Washington Justice para eles ganharem a luta. Tinha muita superioridade de Supremas. Tinha o pulso eletromagnético para começar a luta. Mas a Los Angeles Valley já estava fazendo eliminações. Mesmo que o laço tenha sido pego por aquele pulso, ele conseguiu ficar vivo. Não teve muita sequência depois do pulso. Ele conseguiu utilizar a transcendência depois. E assim o seu time continuou no ponto. Fizeram os abates. E a Los Angeles Valley fez um jogo impecável. O torcedor da Valley vai à loucura. O torcedor da Valley daqui a pouco manda aí, né? Avisou. Está falando besteira. Olha a Valley. Olha a Valley. Mas é legal. É interessante. Realmente é muito bom ver como o time tem capacidade de leitura, interpretação e adaptação de uma semana para outra. É um outro time, esse time da Valley, para poder jogar contra a equipe da Washington Justice. Bom, é o seguinte. E a gente daqui a pouquinho deve ir para o primeiro intervalo dessa série, né? Mas antes disso, eu queria mandar um salve para a galera que está aqui na hashtag mandando aquele recado, hein? O Pedro Vegetal falou, se até o Custa está apostando na Washington Justice, quem sou eu para discordar? Acho que deveríamos discordar do Custa, tá bom? Então, 1x0 para a Valley. Mas, Bussan é um mapa muito aberto também, né? Essa composição da equipe da Washington Justice é para jogar de perto. E agora, daqui para frente, não tem mais essa de dar uma fight e sair. Tem que contestar carga, tem que contestar ponto. Fica um pouco mais diferente o jogo. Aí, a jogada do Dreamer. O momento em que ele joga o DK para fora do mapa, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saiam daí. A Overwatch League é trazida até você pela HyperX. Libere seu estilo, libere sua fúria com a memória Fury da HyperX. E pela Coca-Cola, a bebida oficial da Overwatch League. E pela Coca-Cola, a bebida oficial da Overwatch League. E pela Coca-Cola, a bebida oficial da Overwatch League. E pela 6a, a bebida oficial da Overwatch League. A CIDADE NO BRASIL A Overwatch League é trazida até você pela Pringles, Get Stacking! E pelo TeamSpeak, o fornecedor oficial de voz da Overwatch League. Estamos de volta com a Overwatch League 2020, playoffs rolando! E eu vou te dizer que a Los Angeles Valley me deixou um pouco surpreso, hein? Um pouco surpreso com essa chegada, esse primeiro mapa, Chum. Bussan ficou com a Vellant. Pois é, né? Ninguém estava esperando que isso aconteça, mas realmente a Los Angeles Valley, que escolheu esse mapa, Bussan, o mais propício ali para as suas composições, realmente jogou muito bem. O KSP pôde aparecer mais com a sua Widowmaker, o Shaxx com a sua Tracer, que é a zona de conforto da Los Angeles Valley. Então, conseguiram ser muito efetivos e não deram tempo dessa composição de Zorobisária chegar muito perto do ponto, né? Conseguiram fazer esse poke, essas eliminações à distância. Então, foi muito proveitoso para a Los Angeles Valley a escolha desse mapa. Escolheram muito bem e já começam ganhando a série, né? Mas lembrando que foi o primeiro mapa, né? Mapa de controle, muita coisa pode acontecer ainda. E agora é a escolha da Washington Justice para o mapa híbrido. Então, vai escolher um mapa que já se encaixe melhor nessa composição, que force mais o curto alcance, que tenha mais gargalos. Então, a gente já está sabendo que o próximo mapa vai ser King's Row, é por isso que eu estou falando disso. Eles não perderam ainda nenhum jogo em King's Row, realmente estão soberanos nesse mapa. E é aquele mapa que mais impõe medo. Você já está esperando fazer uma composição que era mais fácil para os times, normalmente vinha aquele high heart, mas isso não está dando muito certo contra o time da Washington Justice. Então, o time vai ter que se adaptar, provavelmente voltar com essa composição de Winston Zahra. Mas, por outro lado, o King's Row também abre espaço para os hitscans ali de long alcance, de aparecer uma Widowmaker de novo. Então, pode ser que essa escolha também possa beneficiar a Los Angeles Valley. A gente vai acompanhar, então, como vai ser o desempenho dessas duas equipes. Eu vou te dizer, Shun, que essa leitura que a Valley fez para utilizar hitscans à distância, o Widowmaker no primeiro ponto, a Ashe logo depois amplificada pela Mercy, essa leitura contra a dupla de tanques da equipe da Washington é muito forte, principalmente se o KSP continuar dominando o jogo em cima do hitscans do outro lado. É realmente uma leitura muito interessante, porque não tem escudo e não tem dive. E aí fica fácil de você conseguir jogar. Agora você vai vendo números aí, os recordes de entrega com o tempo sobrando no banco. A San Francisco Shock em cima da Defiant fez 4 minutos e 42, e a Washington Justice em cima da San Francisco Shock fez o segundo melhor tempo da história. Pois é, é importante lembrar... 2020, na verdade, da história não, de 2020. É importante lembrar que, no caso da Washington Justice, esse jogo contra a San Francisco Shock foi esse último, né? Então foi agora nas playoffs que já rolou esse tempo muito grande aí no relógio, e foi com essa composição de Hogsara. Como eu falei, esse mapa realmente eles estão jogando muito bem com essa composição, e foi por isso que eles escolheram novamente. Na sua tela agora a Grã-Bretanha, Kings Row. Vamos para o jogo. A Justice venceu 4 vezes, já perdeu 8 aqui. A Valentine venceu 3 e perdeu 6 vezes. Então nenhuma das duas equipes ali está positiva no mapa de Kings Row. O salve garantido para a galera que manda na hashtag OWL Brasil. A Shun me dá uma calma com essa sua voz tranquila. Mandou a Trava Gótica. Um abraço para você, Trava Gótica. Shun, manda aquele salve para a Trava Gótica. Fala, Trava... Salve para você. Muito obrigado por acompanhar a live. Muito obrigado a todo mundo que também está assistindo aí no chat. É isso aí, um abraço para a Gil, que também está mandando ali em corações. Ah, gostou das propagandas em português. Obrigado, Gil. A Nalo também está com o pai e os doguinhos, curtindo o jogo. Falou que a Valente está fazendo ela apagar a língua. Um salve para você, um salve para o seu pai. Vamos para o jogo. E um salve também para o doguinho, que a gente não pode esquecer nunca dos doguinhos, tá bom? Os doguinhos são os melhores seres vivos. Vamos com o Stich por aqui. Passando o pé na direita, vai subir de escada. O Washington Justice é quem avança primeiro. O Los Angeles Valente já preparado para essa defesa. E a Valente joga espalhada, joga de maneira inteligente. Joga longe da equipe da Washington Justice. Joga longe do range, do gancho do Rob. E o KSP leva a melhor em cima do Stich de novo. Essa dinamite. A Mercy rápida, inteligente, saiu dali. Esperou o momento certo. O Shaq chega para poder proteger. O Stich não foi restado. No primeiro ataque, já perde o seu hit scan. E agora vai chegar a dupla de tanques no terreno elevado. Quando a dupla de tanques chega, o que a Los Angeles Valente faz? Vai dar e vai lá atrás, nas costas da equipe da Washington Justice. Está simplesmente um show de leitura de overwatch. Simplesmente a execução da Los Angeles Valente é muito estudada contra a formação, contra o meta e a composição trazida pela Washington Justice. Com certeza, né? E eu acho que a Los Angeles Valente se beneficiou também da Washington Justice, não está fazendo uma composição com sombra, que foi ali o pesadelo deles na última luta, no último combate, que foi contra a Philadelphia Field, que tem uma das melhores sombras do campeonato. Então, nesse jogo, nesse meta que eles estão jogando agora, fica mais fácil para a Los Angeles Valente conseguir se defender também e já está conseguindo bons resultados. Novamente, o KSP está conseguindo os abates, como o Neves falou, fazendo uma boa leitura, tentando pegar ali na retaguarda o time e conseguiram as eliminações. Mas, por agora, a Washington Justice já conseguiu se aproximar um pouquinho mais do ponto e está esperando a Los Angeles Valente reagir. É, enquanto a Shum fazia a leitura da defesa da Los Angeles Valente, a Washington Justice falou assim, beleza, Shum, mas nós estamos chegando. Estamos chegando com os refri, tá ligado? E vamos que vamos. Entraram já pegando três piques, já botando o pé dentro do ponto e falaram, eu não vou sair daqui não. Você sabe fim de quem que eu sou? E ali já vem com um surto de grafitons. Nossa! Nossa, maravilhoso o combo! Um surto de grafitons para poder eliminar logo o Winston. Winston vinha chegando no ímpeto ali, vem tranquilo, o lastro na transcendência, o Janu utilizou, cair, matando, empurrou, o Zenyatta com transcendência e tudo. Lá para a casa do chapéu, você não vai salvar esse Winston, não. Tirou ele de dentro do ponto, a Washington Justice captura e começa a escolta aqui em Kingsborough. Pois é, né? A Los Angeles Valente não conseguiu voltar para o ponto, assim como o Neves falou, não teve transcendência, não conseguiu salvar, né? Porque não ficou perto o suficiente, o Dreamer acabou sendo eliminado. E a Washington Justice acabou pegando o ponto, né? E não precisou utilizar a sua transcendência, o Angode, que também está desaniata dessa vez. Então, a Washington Justice já faz algumas modificações. Não precisou utilizar a sua transcendência ainda e já vai guardar para o próximo combate. É a trans agora do Angode. Joga a transcendência, mantém o Washington Justice em cima da carga. Agora a luta vai começar a ser o mais curta, mais close, que a gente fala. A luta mais de perto e aí vai levar muita vantagem a equipe da Washington Justice. Não tem para onde rotacionar defensivamente a Los Angeles Valente. É muito pequeno o espaço. As ruas de King's Row não dão tanta chance para essa rotação. E aí, olha só como a Washington Justice vira uma máquina de matar. Olha como vem como um caminhão sem freio a equipe da Washington Justice. Com o espaço reduzido, o jogo é da Justice. Com o espaço para rotacionar, se posicionar, fugir desse confronto direto do DK e do Janu, o jogo é claramente da Los Angeles Valente. A carga bateu no segundo ponto, mais um minuto e meio no relógio. E lá vem a Washington Justice para essa escolta até o terceiro chum. Pois é, né? Essa parte ali, depois que você pega a carga, é muito estreito, né? Favorece muito mais a composição da Washington Justice. A Los Angeles Valente não conseguiu responder e defender essa primeira parte muito bem. Davoni correndo, tinha a bomba eletromagnética. Os tanques foram muito punidos, não deu tempo ali de fazer a contestação. A Washington Justice levou muito livre a carga e a carga continua passando com facilidade. O Stich pega agora o abate em cima da Ash. Na verdade, o Stich acabou caindo também. Ele conseguiu fazer o abate e acabou caindo. Vamos aqui com o avanço da Washington Justice. Estão sem a Ash. Sem a Ash fica difícil de fazer a contestação da Widowmaker do KSP. O Lasto já tem transcendência, joga a Obe da Harmonia para trás, o Obe da Discordia para frente. Bomba eletromagnética do Shax acaba pegando a M-God. A M-God não tinha a transcendência para poder se defender. O Shax também faz a eliminação em cima do Janu. E lá vem o Shax! Lá vem o Shax! Não brinquem com o Shax, esse aí está jogando demais de Tracer no dia de hoje. E Stich ainda no dinamite, acaba pegando o Lasto. O Lasto é trazido de volta pelo Ren. E a Los Angeles para o avanço da carga da Washington Justice. Para o avanço dessa vez, Shax jogou muito bem. Conseguiu cobrar tanto o suporte quanto os tanques, né? Mas a Washington Justice vem carregada com o Supremo. O Angoide provavelmente também vai conseguir farmar sua transcendência para se defender. Então a Los Angeles Valent vai ter que administrar muito bem. Eles também têm a transcendência. Mas se forem pegos num surto de Gavitons, podem levar uma bomba eletromagnética também. Tem o Bob, tem muito recurso a Washington Justice para conseguir levar essa carga. Que já está quase no final. E já chega o Bob ali perto da carga. Bob na carga, mas que greve já faz rapidamente a eliminação desse Bob. Queria mandar um abraço grande para a nossa comunidade de Overwatch. Para a galera que está no chat principalmente. Eu estou vendo o Max Game fazendo várias perguntas. E vocês respondendo ele com muito carinho. Muito obrigado, gente, por tirar as dúvidas da galera que está chegando agora para poder assistir Overwatch. Vocês são incríveis. Olha o Tuba. Aqui de cima vai jogar a bomba eletromagnética. Colou. Maravilhoso, Tuba. Avançou para cima do KSP. Conseguiu essa eliminação. Enquanto já não pegou o cheque. Na fúria primata, o Dreamer ainda tenta fazer a defesa. O DK achou escondidinha a minedima do McGrav. A carga da Washington Justice. Bate no terceiro ponto com 2 minutos e 12 no relógio. Bate no terceiro ponto e não precisou utilizar todas as suas supremas. Falei que o DK já estava com seu chute de Gavitons. Nem precisou. O Tuba realmente foi ali bem para frente. Conseguiu pegar o KSP. Que realmente é muito efetivo com essa Widowmaker. Mas já tirou ali quem estava mais próximo da base. E não tinha ninguém para ficar perto da carga. A Washington Justice demorou um pouquinho mais do que foi com a São Francisco Schalke. Mas mesmo assim ainda tem 2 minutos no relógio. Jogou muito solta nesse mapa. Realmente favorece eles. Até porque foram eles que escolheram ficar por aqui. Conseguiram levar a carga até o final. E agora é a vez deles defenderem aqui em Kings Row. Defesa de Kings Row. E para a defesa, a formação da Washington Justice pode ser... Nossa, essa entrega aí foi maravilhosa do Tuba. A gente viu no detalhe. E o replay. É um replay digno de se passar mesmo. Agora a Washington Justice vai jogar no close range. A Washington Justice vai trazer o jogo para mais próximo. Nesse primeiro ponto, o KSP pode funcionar muito bem com essa Widowmaker. Mas depois fica mais difícil para ele poder fazer esse posicionamento. Principalmente de segundo ponto. Então vamos ver. Se bem que se ele pegar a janela, a Washington Justice não vai ter contestação de tanque. Então a Washington Justice vai ter que segurar nesse primeiro avanço aí, Schum. Com certeza. A Washington Justice que vem na defesa vai ter que segurar ali por mais tempo aí nessa parte. Mas enfim, é o que a gente tinha falado. Tem 2 minutos no relógio ainda. Os Angeles Valentim vêm para esse ataque. Não faz a estratégia que a Washington Justice fez de já conseguir rotacionar ali com a simetra para o terreno elevado. Mas eles estão com um tanque de dive, né? Então eles podem atingir o terreno elevado se precisar. Já vão se posicionando. E agora a gente já vai começar a ver esse post. Então Justice, Los Angeles Valentim agora no ataque. Aquela trocação entre Eshes. Aquela trocação honesta. Honesto, Eshe bufado de um lado. Eshe bufado por Mercy do outro. Stich aqui de cima já vai procurando o KSP. Tenta o dinamite para um lado. O KSP joga o dinamite aqui em cima. O arco que continua amplificando o dano do Stich. Sempre. Mercy fazendo a sua função. Olha o Shax vindo pelas costas. Vai tentar o Oniclip em cima do Zenyatta, hein? Vai tentar o Oniclip agora. Veio, clipou, conseguiu o abate. Oniclip é isso aí, ó. Segura, descarrega a arma. Dá uma coronhada e consegue a eliminação em cima do Zenyatta. Consegue fazer isso do depois. O dive chega e o Janu já puxa o Dreamer. O arco lá dentro protegido traz o Amigol de volta. O Stich, enquanto isso, conseguiu um bom disparo para pegar o KSP. O Rain faz a ressurreição do KSP de novo. Entrando no ponto, está Los Angeles. Já dominou um terço. De pouquinho em pouquinho vai dominando esse primeiro ponto. Aqui, o Washington Justice joga no terreno fechado. O jogo deles é ali. O jogo deles é escondido. Não pode ficar em campo aberto. E acaba funcionando muito bem para essa defesa de primeiro ponto. Washington Justice defende ali. Está defendendo bem. Primeiro ponto mais a Los Angeles Valley. Já pegou um terço. Muito boa jogada do Chex na eliminação do Angol. Apesar dele ter... O arco fez a ressurreição. Ele acabou voltando para o jogo. Ele já tinha perdido o Dreamer. Então acabou adiando um pouco esse combate. Mas o Chex já tem essa bomba eletromagnética. Também pode colocar bastante pressão ali no deprimido da Washington Justice. De quem faz a eliminação em cima do Chex. Los Angeles tentando rotacionar e tentando chegar no terreno elevado. Chega junto e próximo da equipe de Washington. O problema é que quanto mais próximo, mais difícil vencer essa luta. Mergulha por aqui a Diva. Cai matando do Janu para tirar logo ele dali. O KSP aproveitou que o Janu estava com pouca vida. Fez boa eliminação em cima do Rog. O Bob jogado de um lado. O Bob jogado do outro. KSP consegue eliminação em cima do Angol. Lá do outro lado. A Ash contra a Ash. Linda bala. Linda bala do KSP. Olha, o KSP hoje veio para carregar. Ele veio brilhante. Essa transcendência foi afobada. Uma transcendência talvez não precisava. Mas o Lasto queria garantir a presença dentro do primeiro ponto. Não vai dar tempo da contestação da Washington Justice. A Los Angeles Vellant veio. Dominou o primeiro ponto. E a gente vai para a escolta. E foi eu falar do Chex. Ele morreu logo em seguida. Não usou a bomba eletromagnética até agora. Foi só para eu falar mesmo. Mas a Los Angeles Vellant gastou ali aquela transcendência no final. Mas mesmo assim ainda tem Supremas ali para o próximo combate. E já consegue pegar carga. Vai seguindo agora. Vai começar essa parte mais estreita aí de King's Row. que a Washington Justice pode ter um pouco de superioridade. O Angord já vai ter também a sua transcendência para fazer uma boa defesa. Então a Los Angeles Vellant tem que tomar cuidado aí com essa parte mais fechada. Mais uma entrega do Tuba. Colou no Ren e faz a eliminação da Mercy. Aquele King's X1 de Tracer gostoso. Quem tiver mais blinks consegue sair. Quem tiver mais o piscar. Belo nome, hein? Vamos aqui então. Do outro lado, Washington Justice esperando. Los Angeles vem para o ataque. Vamos olhar para o magnético. O Chax está pronto. Ele está caçando o Zenyatta. O Zenyatta é sempre o alvo da Tracer. Ele passou por ali. Vem buscar agora. Deu ali. Nossa! No lombo do Roadhog. Clipou. Fez abate em cima dele. E quem caiu logo depois. O Chax ainda vai para cima do Angord. Está jogando demais. A dupla de DPS da Los Angeles Valley está fazendo um excelente trabalho no dia de hoje. Que brincadeira o que a SP e o Chax estão jogando, hein, Chum? Com certeza, né? Los Angeles Valley se encontrou com essa composição. Apesar de ter sido a escolha de mapa da Washington Justice, eles ainda estão conseguindo a abertura para conseguir os abates. Muito bem colocada a bomba eletromagnética no Janu. Ele já tinha utilizado o seu pegar fôlego. Já não podia fazer aquela cura. Novamente foi eliminado. Eliminou também o Zenyatta. Tirou o Angord. E a carga continua avançando. Apesar do Chax já ter sido abatido nesse combate. Bob do Stitch ativo. E com isso, a Washington Justice vai parando. Mais um ataque. Bob da Discord em cima do McGrav. Do outro lado, o Lastro ainda vai farmando transcendência. Aqui tem surto de Gravitons. Bomba eletromagnética é um bom combo para o Washington Justice. A transcendência do Angord está ativa. O Stitch consegue clicar. Dá um belo headshot no Lastro. O Ren vai lá e traz o Lastro de volta. Lindo, lindo! Está aí o combo! Eu falei que eles poderiam combar e foi isso! Um surto de Gravitons com bomba eletromagnética! O suficiente para juntar na explosão. Pegaram três. Logo depois do Decay, ele elimina mais dois. E a Washington Justice para um ataque da Los Angeles Verant. Vamos ver aqui no repeteco o momento em que o Tuba cola a bomba eletromagnética. Pois é, não teve como se defender. Não teve aquela matriz defensiva para conseguir engolir essa bomba eletromagnética. A Los Angeles Verant não teve resposta para esse ataque. E agora tem que reagrupar novamente. E agora como passa? Como passa nessa curva sem espaço para poder jogar contra a equipe da Washington Justice que quer jogar com espaço menor? Vamos ver como a Los Angeles Verant vai fazer esse combo. Tenta o puxão. O Chax já utiliza o recordar e volta. Vai fazendo o disparo. Cair matando do Rog. O Janu pede me cura. O KSP faz eliminação do Stitch enquanto isso pelo outro lado. Mais uma bala do KSP. Aí o KSP está jogando demais. Aí o KSP está de brincadeira. Respeitável público! Olha o que vai fazendo o espetáculo que a dupla de DPS da Los Angeles Verant vem dando para vocês. No avanço interessante o KSP pelo outro lado. Bufado pelo Rain. Chega! Clica duas cabeças. Causa mais um estrago. E o Chax auxilia nas eliminações. A carga da Los Angeles bate no segundo ponto, Shum. Mais uma vez os DPS da Los Angeles Verant realmente jogando muito bem. Conseguiram as eliminações. Já não estava no seu cair matando. Então fica mais vulnerável. Acabou caindo também. E a Los Angeles Verant consegue entregar essa primeira parte, que é muito difícil para a composição, né? Comparando aí os dois times. A Los Angeles tinha desvantagem, mas já passou da parte mais difícil ali para eles. E agora vai já chegando nos momentos finais ali do ponto. E está com a vantagem a Los Angeles Verant. O KSP tira o Bob do Sheet. O McGrath mergulha. Vai para cima do Janu. Tem transferência do Lastro. O Lastro está trocando, hein? Óbida de Skol e Tami. Óbida de Skol e Tami. Bombe eletromagnética. Transferência chega. E Sheet pega o Shex. O Lastro já tinha tirado a Zara do Dikei dali. A carga vem vindo. Janu volta de Raymond. Combate Staka joga todo mundo para cima. É muito dano em cima do Raymond. Ele pede ajuda. Cadê minha bolha? Bolha nele. Bolha chega na hora. Agora consegue a explosão. O Lastro nosso. Olha o que está fazendo o Ziniato do Lastro. Olha o Lastro na sua tela. Dando chute na cara da inimiga. Faz a eliminação de mais um. Buscando um atrás do outro. A Los Angeles Valentine coloca a carga no terceiro ponto. Vamos para o reataque, Shung. E o que fez a Los Angeles Valentine nessa última parte, né? Realmente ali a segunda parte que era um pouco mais fechada. Realmente foi o pesadelo ali da Los Angeles Valentine. Mas a partir do momento que eles conseguiram passar. Eles simplesmente levaram a carga nesse último round. Enquanto eu falava, eles não perderam a luta. E simplesmente ficaram perto da carga. O Lastro jogou muito bem agora. Óbvio da discórdia muito bem posicionado. Facilitou aí o combate. E o Lastro não precisou nem utilizar a sua transcendência, né? Que foi usada só no final. Já tinham até ganhado a luta. Muito bom ali para o lado da Los Angeles Valentine. Conseguiram ficar perto da carga. E a Washington Justice ali no final foi forçada a fazer as trocas ali para voltar para o ponto. Teve wrecking ball. Teve até o Batiste, né? Para ficar ali mais próximo com o campo de mortalidade. Mas não deu certo. Então a gente vê uma Washington Justice que vai precisar também se reinventar. Antes ela estava imbatível nessa composição de Winston Zara. Mas agora já tem uma certa dificuldade, né? Mas é importante lembrar. A Los Angeles Valentine levou a carga? Levou. Mas com menos tempo do relógio. Então agora a gente tem reataque. A Los Angeles Valentine vai precisar fazer o ataque novamente. E só tem um minuto do relógio. Mais difícil é ser entrada com menos tempo, hein? Não vai estar tanto tempo para poder farmar a Suprema. Vamos ver como vem para o ataque agora a equipe da Los Angeles. KSP já aparece. Já procura. Para onde que eu vou? Para onde que eu tamo? Já sobe ali pelo lado do cinema. Aparece aqui pela frente. Vai procurando a Washington Justice. Lá do outro lado, o Sheet. Sempre amplificado pelo Ark. KSP amplificado ali sempre pelo Rain. Na rotação é por dentro do hotel. Na porta ali do elevador eles vão recebendo dano da Dinamite. Passagem bem feita. Estão no arco agora. Ainda não colocam o pé dentro do ponto. A Washington Justice decide não sair da sua posição defensiva. Alguém precisa dar a cara para poder forçar essa descida na equipe de Washington. E é o Shaqs. Ele foi atrás do tuba. Conseguiu fazer a primeira eliminação. E agora está pelas costas do Dikei. Lá dentro o Lastro também pega o Janu. O Lastro está jogando demais. O Zeniata. O Zeniata é um absurdo. A M-God responde pegando aqui em cima do Shex. Estite elimina o Rain. Ninguém bota o pé no ponto. Cadê a prorrogação? Alguém precisa descer. Foi o Winston. Ativou a prorrogação. Pulou. Foi embora. O Ark traz a M-God de volta. A SP tinha tirado. Agora o Estite pega o Dreamer. O Lastro também cai. A Washington Justice faz boa defesa. Bob colocado no ponto. Não vai dar para contestar, hein? Não vai dar para segurar. O Estite faz aquilo em cima do Shex. O McGrath entra. Quando pulou a Ashe do KSP foi eliminada. E a defesa da Washington Justice está feita. Pegou ali 45,8% do ponto. A Los Angeles Valentine. Agora a Washington Justice precisa fazer isso para sair com a vitória. Pois é, considerando que eles só tinham um minuto no relógio, né? 45% do ponto é até uma porcentagem boa, né? Eles têm que defender por dois minutos. Então não é impossível. O torcedor, a Los Angeles Valentine, pode acreditar, né? Porque realmente não é uma situação impossível de ser revertida. E a Los Angeles Valentine conseguiu fazer um bom avanço, apesar de não ter conseguido ficar com a carga total. O Lastro novamente aparecendo muito bem com o seu Zeriata. Mas crash também para a Manchester, apesar de ela ter sido abatida pelo Estite, porque ela ficou poquetando esse Zeriata para também ele ter mais dano, conseguir fazer os abates. Mas, infelizmente, não chegou até o final. Mas, como você falou, pegou 45% e isso foi uma boa porcentagem para um tempo de um minuto. Já rasga no like aí, mete o dedo no joinha no YouTube. Vamos mostrar que a gente está curtindo a transmissão em português. Ajuda a nós. Ajuda a nós. Um salve para o Fraudinho, que mandou na hashtag OWL Brasil. Falou que o jogo vai ser 3x2. Ele só não sabe para quem. E disse que nunca errou um predict. Fraudinho é brabo, hein? Fraudinho está em todas. Fraudinho não perde uma transmissão. Grande Fraudinho. Um abraço para você. Um abraço também para o Dan. Falou, rapaz, a Velaide está calando a boca de geral. KSP e Chax estão jogando muito. Falou, Analo. E vamos para o jogo agora, então. Vamos com a Washington. Justes precisa atacar e pegar 45,9% do ponto para sair com a vitória e empatar a série. KSP estão mudando do Zenyatta. Na rotação ali era o Tuba e o Stich que passaram. Já vai para o outro lado. O KSP vai pegar mais visão aqui da janela. Nossa, na hora que ele botou a cara, as Orbs chegaram quase que ele foi eliminado. Ainda tem trocação entre Zenyatta e Yesh. Amplificada pela Mercy. De um lado e do outro. Janela de lá aqui em cima no terreno elevado. Tenta fazer a passagem, acaba descendo, vai para o chão. KSP pega o DK nessa rotação, então sem Zarya vai ficar complicado. Errou, puro o Dreamer. Oh, Dreamer. Só deu aquele fake. Não consegui ver se o objetivo dele era só botar aquele shield por ali ou se ele queria contestar aquele res. Mas o Stich agora acabou eliminando o Chax. O Dreamer cai, cai para o Tuba. O KSP já troca com o Janu. Já tirando o Roadhog nesse avanço. O DK está dentro do ponto, capturando, hein? Já vai subindo a porcentagem devagarinho, mas vai. DK recua. DK recua porque está tomando o disparo lá de cima da Ashe ainda amplificada. Ashe contra Ashe, ninguém mata ninguém. A Diva voltou, o Zenyatta está do outro lado. O Lastro lá de cima tenta parar. Já tem o Bob para jogar. E jogou. O Bob já chega, já fica ali do lado da árvore dando o disparo. E segurou a bomba eletromagnética do Tuba para decidir o jogo. Linda bomba. Bob lá dentro pega o Bob do KSP. O DK faz o abate em cima do Shex. Linda bala do Stich para tirar aquela mercida ali. A transcendência do Lastro vem para segurar os últimos segundos. Deu tempo do Raymond de voltar. Batistaca levanta todo mundo. Puxa aqui, vem cá, Dreamer. Foi puxado, foi esfarelado, ratinho. Não dá tempo de chegar mais ninguém. Não dá tempo de chegar. Três, você pisou a bomba eletromagnética. Transcendência para garantir a vitória tranquila. A Washington Justice vence Kings Row. Tudo igual na série 1x1, Chum. Vence Kings Row, mas foi com dificuldades, hein? Foi ali para o terceiro e quarto round. Tiveram que fazer o reataque. A gente está vendo ali a tela. A bomba eletromagnética do Tuba, que foi realmente decisiva para o time da Washington Justice conseguir ganhar esse ponto de Kings Row. Eles estavam se estudando. Estavam os dois times do terreno elevado. Sabe-se que, no caso da Washington Justice, caso ela saia do terreno elevado, ela tem menos mobilidade. Ficaria difícil para voltar. Então, ficou muito tempo ali se estudando. O DK caiu primeiro, mas tinha o Ark para fazer o resto. Só que, do lado da Los Angeles Valente, tanto o Shaqs quanto o Dreamer foram eliminados. Então, atrasou muito eles conseguirem se defender. Não tinha ninguém para ficar ali no ponto por muito tempo. E a Los Angeles Valente, apesar de ter jogado muito bem, não conseguiu ganhar esse mapa de Kings Row. Realmente, o segundo mapa que deixa tudo igual. Deixa a coisa mais parecida com o que você já esperava. Porque você até falou que dava para a equipe da Valente trazer, se mexer em composição, que a Washington Justice era realmente mais forte. Eu que estava ali falando que era 3x0, que ia ser fácil. E aí, já mordi minha língua. Porque está sendo um jogaço onde a Washington Justice fez a leitura da equipe da... A Washington Justice, não. A Los Angeles Valente fez a leitura da Washington Justice e está trazendo um jogo equilibradíssimo. Assim, a gente fica com 1x1. Mapa de controle dominado pela Valente. Agora, quem conseguiu a vitória em Kings Row foi a Washington Justice. E aí, fica aquela dúvida de como vai ser a movimentação para a defesa do mapa de assalto. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. É isso mesmo, produção? Isso, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Não saiam daí. A Overwatch League é trazida até você pela HyperX. Libere seu estilo, libere sua fúria com a memória Fury da HyperX. E pela Coca-Cola, a bebida oficial da Overwatch League. E aí, vai para o intervalo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 eu já acompanhava o campeonato, então é algo que eu fico muito feliz, né, não só de estar aqui comentando, mas por trazer novamente o jogo com a transmissão em português. Então, tá muito legal realmente o campeonato, você viu e foi acompanhando essa temporada de 2020. Legal realmente o campeonato, você viu e foi acompanhando essa temporada de 2020 durante todo esse tempo, e a gente não esperava uma orquestra falando que eles teriam vantagem, né, porque a Washington Just teve uma temporada horrorosa em 2020, só mudou quando o DK chegou e quando o meta foi alterado, né, mas já a equipe da Valente vem forte e esse cara aí brilhou durante todo o ano. Com certeza, né, na tela a gente tá vendo os dados do Shex, né, ele como trancer realmente já foi falado em outros jogos, ele realmente joga muito bem e foi, ele conseguiu rivalizar com uma outra grande trancer do campeonato que é o IAC, né, então no jogo que foi Los Angeles Valente contra a Florida Mayhem a trancer do Shex conseguiu brilhar muito, né, mas voltando então para os dados, mostramos também ali o Lastro, o KSP, realmente o time da Los Angeles Valente tá brilhando demais, teve uma boa escolha ali de mapa, a gente viu que o primeiro mapa foi em Busan, a tela uma ótima bomba eletromagnética ali no suporte adversário, então a Los Angeles Valente ela vem conseguindo trabalhar muito bem com essa composição, ela tá mais uma zona de conforto, no jogo passado ela tava insistindo mais nessa composição de Sombra Reaper, mas agora ela tá fazendo igual a São Francisco Choque, né, São Francisco Choque que eu falava que, olha, quando entra Anza Striker, eu acho que o time fica um pouco mais unido e é o que aconteceu com a Los Angeles Valente também, essa composição de Widow ou Ash contra o Tracer tá fazendo o time crescer muito mais, eles ganharam o primeiro mapa, agora na tela a gente tá vendo os melhores momentos de King's Row tiveram um pouco mais de dificuldade, né, principalmente por causa dos tanques do time da Washington Justice, mas mesmo assim mandaram muito bem, agora então falando do campeonato da temporada regular, né, que foi a pergunta do Neves, de fato a Washington Justice tava tendo um desempenho bem abaixo da média, ela tava nas últimas posições do campeonato, né, tava bem desacreditada, no meta passado de duplo escudo não tava jogando muito bem, né, lembrando que o de King não tava no time, né, ele estava na Dallas Field, até o Gianno e o State tinham entrado, mas mesmo assim o time não tinha conseguido ganhar corpo, ainda não tava tendo bons resultados, mas agora com essa mudança de meta eles realmente tão aparecendo muito mais, então já já é uma surpresa deles estarem até aqui nas playoffs e tão se provando a cada dia com essa composição de Rogsara, estarem muito fortes. Hoje já começa a dar um sinal de que não é 100% vitória, né, já perderam o primeiro round. Acharam ponto fraco, né. É verdade, já perderam o primeiro round numa ótima escolha de mapa ali da Los Angeles Valente, mas mesmo assim tem o mérito e tem uma composição muito forte. Acharam ponto fraco dessa composição da equipe da Washington Just, se jogar espalhado, se jogar separado, provavelmente eles vão ter que andar muito, ganhar muito espaço, com pouca mobilidade, porque tá jogando com a dupla de suportes que não tem o Lúcio. Se tivesse um Lúcio ainda pra poder acelerar a movimentação do Rog com as áreas, poderia até ficar um pouco mais o jogo pro lado deles em quando se tem espaço, mas com espaço reduzido realmente é muito forte a composição e a gente vai vendo aí que no primeiro mapa foi escolha da Los Angeles Valente, como a Shum disse, sabiam exatamente o que fazer contra a composição da Washington Just. Segundo mapa, escolha da Washington Just, já sabia ali como utilizar essa composição em Kings Row, teve problemas para poder vencer, não foi fácil, tivemos reataques, né? Mas conseguiu empatar a série e isso faz com que? Com que tenhamos no mínimo mais dois mapas, né? E é muito interessante pra gente continuar vendo a leitura, tanto de uma composição com a outra e como essa composição se comporta pra poder tentar vencer. Porque aí deu pra ver no detalhe que esse primeiro ponto, um ponto aberto, muito bom pra equipe da Valente, a própria Washington Just jogou diferente, jogou puxando o jogo pra um terreno mais fechado. Por quê? Porque se fosse numa composição mais direta, muitas vezes eles ficariam embaixo pra poder bater de frente, porque a quantidade de dano é grande, mas não tinha como causar dano se ficasse no ponto. E aí acabou indo pro terreno fechado, assim, vem aqui então me pegar. E na hora que chegava, a Valente acabava sendo muito punida. Tá sendo um excelente jogo de boas leituras de composições e execuções dentro do mapa. E isso mostra também, né, Shun, pra galera de casa, que o Overwatch é muito além de vou pegar o herói que eu gosto, né? Tem que saber jogar, tem que saber ler a composição, não só a sua, mas também a composição do seu adversário. É muito importante jogar esse jogo em equipe, né? Com certeza, né? E é o que Kingswell mostrou pra gente, né? Você mesmo falou que eles tiveram que se adaptar, os dois times, né? Estão tentando se adaptar à composição e a Washington Just de fato jogou a coisa diferente, foi a escolha do mapa deles, mas mesmo assim eles tomaram muito mais cuidado e mesmo assim eles conseguiram ganhar mesmo tomando mais cuidado, né? Então deu certo pro lado deles, mas tem muito jogo ainda pra gente ver e a gente volta depois do intervalo. E aí Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a 6 horas da manhã, o Chax coloca a bomba eletromagnética, pega o ar que o Janu cai pro Chax também, o Chax tá dando aula de tracer, aula presente professor Chax e até hoje aqui com o Chax, tá simplesmente muito gostoso de acompanhar esse jogo, Los Angeles Valley respondendo, Washington Just iniciando as lutas sempre com o pick-off e olha aí no repeteto que fez o Chax aqui ó, colou a bomba eletromagnética na Mercy, conseguiu fazer essa eliminação, já voltou buscando o Roadhog lá do outro lado ótimo trabalho do Chax ele que é uma das excelentes do campeonato, a Washington Just como você mesmo falou, começou iniciando o combate, Janu novamente com a corrente de gancho no KFP, precisa tomar cuidado, tem todo um Dakar ali mas o Janu é bom, conseguiu aquela corrente de gancho, já elimina o KFP mas o Chax salvou ali, tirando a Mercy depois tirando o tanque principal, mas agora já tem o Bob do Stitch ali perto do ponto pra tirar a Los Angeles Valley ali de perto e transcendência já usada dentro do ponto lá vem o DK, surto de Gravitons coloca por aqui, pegou 3, pegou 3, pegou 3 tem resposta, resposta do Lastro linda, transcendência do Lastro tava esperando o momento pra poder utilizar essa transcendência e counterar o surto de Gravitons do DK, funcionou muito bem o Stitch agora pega o Dreamer e olha o DK como tá super carregado o Cuba faz a eliminação em cima do McRavie o Janu foi do outro lado pegar o Chax e a Washington Just consegue a captura do ponto B na primeira rodada sobrando 1 minuto e 26 no relógio consegue pegar o ponto mas a Los Angeles Valley conseguiu também tirar bastante tempo no relógio da Washington Just jogou bem, mas ali no final não tinha mais recursos pra continuar no ponto depois daquele surto de Gravitons a Morsi já tinha sido eliminada o Lastro conseguiu dar uma boa transcendência deixou o time vivo por um tempo mas a partir do momento que a transcendência acabou não conseguiram ficar no ponto não deu tempo de voltar e assim a Washington Just consegue pegar o ponto B E agora? E agora? Será que a Washington Just consegue segurar? Será que ela faz um full hold? Será que a Valet tem leitura pra poder fazer essa entrada de ponto? Será que eles vão se jogar pra cima dessa equipe que quer jogar agrupada? Como será essa entrada de ponto da Los Angeles Valley? Um jogo impossível de se ler A gente sabe que a execução como já está sendo feita como está rolando uma formação contra outras com posições batendo de frente tomadas de decisões mas está agora no dedo essas decisões, né? Os jogadores que estão conseguindo executar melhor as suas habilidades estão conseguindo vencer os combates não é nem vantagem de composição porque as leituras já foram muito bem feitas É verdade a única modificação é nos tanques tanto os DPS quanto os suportes vêm iguais dessa vez não tem aquele impulso eletromagnético pra começar o combate as duas terças também estão tomando bastante frente o Shaq está saindo melhor está conseguindo as eliminações esse ponto está aparecendo mais o Tuba apareceu muito no King's Row conseguiu fazer com que o time da Washington Just pegasse aquele ponto mas agora a Los Angeles Valley vem pro ataque mais uma vez e precisa pegar esse ponto até o ponto B ali os dois pontos de Voskaya se quiser levar esse mapa pra casa Washington Just defendendo Los Angeles vem pro ataque passando pela esquerda posicionado aqui o KSP já tentou o disparo já puxou na mira e o Winston tentou pular o de quem pegou o lastro ainda na votação não deixaram o Zenyatta da Los Angeles fazer a votação junto com a equipe com essa eliminação o McGrabby foi lá pra poder buscar o de quem do outro lado pra cobrar o Shaq aqui sozinho o gancho já foi boa dinamite utiliza ali o recordar pra tirar queimação azia e má digestão e acabou ficando tranquilo e vivo ali pelo lado direito do ataque da Los Angeles Valley atrasa um pouco né a Los Angeles Valley já perde um dos seus suportes agora eles estão tentando rotacionar ali pelo terreno elevado enquanto esperam o lastro voltar né pra ficar com todos os integrantes pra esse ataque McGrabby pega o Janu o Tuba cobra pega o KSP do outro lado o Stitch faz a eliminação do lastro e lá vem o Winston o Shaq consegue tirar o M-God quatro contra quatro agora pra defender esse ponto quem é que vai quitar tá bravo é rei de kit achou que ia quitar mas voltou pro jogo o Stitch acaba pegando o Shaq arco e traz o M-God de volta o Tuba por aqui tem a bomba eletromagnética pra poder gastar a defesa da Washington Justice vai segurando essa carga tem que voltar logo o Roadhog tem que voltar logo porque a Los Angeles Valley já tá junta já tá agrupada já é jogo deles opa bomba eletromagnética engolida o KSP utiliza pão dinamite e pega a eliminação em cima do Tuba o Tuba foi totalmente cancelado cancelado no Twitter do Tuba KSP pega mais um disparo pega o Stitch lá do outro lado a Los Angeles Valley vem inteira arco e traz o Stitch de volta olha onde tá o Rogue fora da cura com a nossa a Zarya tá por ali também muito dano pra cima da Zarya o Rogue tá sozinho cair matando pra poder empurrar não deu matriz defensiva engole eles conseguem tirar o Janu o Lastro faz um bom trabalho de Zenyatta ficou com 2 de HP pede ajuda me cura eu lá de cima o Tuba tenta o tempo vai caindo o tempo vai sendo reduzido mas a Los Angeles vai limpando pouco a pouco forçando transcendência agora forçou a transcendência forçou a transcendência do M-God é só esperar a transcendência acabar e apertar o W pra cima deles olha a bomba da Tiba caiu no lugar certo o Stitch no lugar exato o Winston vem atrás dele e continua pressionando mas o Ark continua vivo traz a cura pra sua Ashe mais uma defesa bem feita da Washington agora o de quem tomou pelas costas não tem o Hez a Fúria Primata vem pra poder espalhar o Dreamer toma muito dano do Roadhog e acaba sendo eliminado pelo M-God enquanto o Lastro faz a eliminação do Janu perdeu os 2 tanques agora a equipe da Washington Justin e muita coisa aconteceu nessa luta tudo começou com o Magrav conseguindo engolir a bomba eletromagnética do Zuba e assim eles conseguiram ficar no ponto por muito tempo o K-P também tinha conseguido bons abates mas deu tempo da Watch então de se reestruturá-los onde o Bight começou a ficar um pouco mais um pouco mais afastada mas mesmo assim ali na volta conseguiram pegar o DK conseguiram fazer a eliminação do Janu também tem a vantagem dos tanques não estarem por ali não tem muita mobilidade então demoram para voltar para o ponto o Janu já troca então para o Rock'n Ball para tentar voltar e pisar nesse ponto e a gente vai com o Tuba na tela o Stitch consegue mais uma explosão de dinamite e eliminação em cima do K-SP aqui o Macaco com 1 de vida está acabando o tempo avançou o Washington Justice eu estou começando a sentir o cheirinho do Full Hold confere no forno se você não colocou o Full Hold para assar porque está subindo o perfume olha o M-God ele tirando cheques vai acabar o tempo 10 segundos 12 11 vai contando comigo é hora de descer o time 7 6 5 cadê 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 a Los Angeles Valley 2 1 pisou ativou a prorrogação saiu dali com o escudo o Macaco o MacGrab chega a matriz defensiva sendo utilizada já perdeu o seu Meca a M-God em distância consegue colocar um bom Discord e vem com transcendência por um lado e transcendência do outro bomba eletromagnética explode o decay o Janu já chega colando para cima do Dreamer Stitch faz eliminação do Astro ainda por ali a equipe da Washington se segura o Osanel tenta o Dreamer pula para cima da Ash o KSP do outro lado tira o M-God o Tuba faz eliminação em cima do Rain mais uma aqui do Winston o Janu chegou de Raymond para resolver o problema atropela o Jack o Tuba faz eliminação em cima do Bob a bomba eletromagnética para tirar o Winston é só tirar o Lúcio dali caro e a prorrogação e é full hold da Washington Justice dois para Washington Justice um para a Vellant no confronto Los Angeles tentou ficar ali no final mas não deu a Washington Justice conseguiu se adaptar trocou a composição para conseguir chegar no ponto e deu muito certo conseguiu ficar por ali a Los Angeles já estava perdendo alguns integrantes ótima bomba eletromagnética do lado do Tuba conseguiu ali pegar o tanque e não teve muito certo mas é aquela coisa tinha pouco tempo no relógio o Dreamer teve que pisar o McGrady foi tentar fazer a segurança com a matriz defensiva acabou já perdendo o Meca muito cedo então ficou muito difícil para a Los Angeles ficar ali por muito tempo eles até conseguiram aguentar mas realmente a Washington Justice conseguiu responder muito bem veio de Anduco com esse wrecking ball deu muito resultado e o Tuba também com a bomba eletromagnética fez resultado também é isso aí galera é isso aí o Washington Justice agora passando a frente deixando a gente ok agora faz mais sentido do que a gente viu até aqui e é como a gente fez a leitura achou muito difícil entrar e lutar próximo dessa equipe da Washington Justice e não dava não tinha como pegar um terreno elevado ali nesse ataque os DPS da equipe da Valiant ficava complicado não rolou um pick-off não rolou posicionamento de Widowmaker não rolou o Ash tentando fazer uma bagunça pelo outro lado não conseguiram atrapalhar mesmo a movimentação que foi espremida pela equipe da Washington e aí a Washington fez 2x1 na série e agora a gente vai esperando aqui ansioso para ver mapa de escolta pelo que a gente viu em King's Row esse negócio de ficar lutando em cima da carga a Washington Justice também está melhor pois é a composição acaba favorecendo essas lutas de curto alcance tem esses dois off-tanks ali na sua frente então fica realmente difícil é muito dano o Roadhog é um personagem difícil de morrer também tem bastante suporte do time da Washington Justice então estão jogando muito bem está difícil realmente de ganhar deles no caso agora como a Los Angeles Valentine perdeu esse mapa a escolha é deles então eles vão poder escolher qual vai ser o próximo mapa mas realmente foi difícil porque acabaram perdendo esse mapa não conseguiram nem pegar o ponto A eu achei que o KSP ia acabar puxando uma Widowmaker pelo menos na defesa não foi o que aconteceu mas aí na tela a gente está vendo ali os momentos finais que eu falei da bomba eletromagnética do Tuba que pegou já o Dreamer e foi assim que garantiu também a vitória da Washington Justice a gente confere o próximo mapa então depois do intervalo a Overwatch League é trazida até você pela Pringles Get Stacking e pelo TeamSpeak o fornecedor oficial de voz da Overwatch League e aí . 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 O que eu estou fazendo agora? Eu sei que você sabe o que eu estou fazendo agora, você pode ouvir isso. Download free now. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? E voltamos com a Overwatch League 2020, os playoffs, já chegando a sua finaleira do dia de hoje, hein? Porque se a equipe da Washington Justice vence agora, a gente termina por aqui essa transmissão já sabendo quais serão os jogos de amanhã. Só que, a gente viu ali na telinha durante o intervalo, a escolha da Los Angeles Valentine me pareceu muito inteligente. Jogar em observatório Gibraltar contra essa composição mais estática da equipe da Washington Justice parece ter sido uma bela escolha. Com certeza, né? Quem escolheu o último mapa, então, vai ser a Los Angeles Valentine, já que ela perdeu o mapa de Voskaya. E ela escolheu o Gibraltar, né? Como o Neves falou, é o mapa que vai favorecer a composição deles. É ali, pelo menos no começo, tanto bom para a Whistle quanto para a Widowmaker do KSP aparecer. Então, é a mesma coisa que aconteceu no jogo da São Francisco Choque contra a Washington Justice, que foi o mapa também que a São Francisco conseguiu tirar da Washington Justice. Então, é o mapa que eles já perderam em outros jogos, no caso da Washington Justice, e favorece a composição da Los Angeles Valentine. Foi uma boa escolha para eles e eles podem aí empatar a série novamente. Será que eles vão conseguir contestar aquele terreno elevado jogando com essa composição? Washington Justice, Washington Justice, espero que vocês tenham aí uma carta na manga. Ou então, a coisa vai ficar interessante, porque se a Valentine realmente tem vantagem nesse mapa por questão da verticalização do mapa, só que eles também... Por questão da verticalização do mapa, só que eles também venceram o mapa de controle, hein? Então, se vocês pedem essa, leva... Pode dar ruim, pode azedar o caldo aqui da Washington Justice, pela leitura de mapa, viu, galera? Todo mundo que está no chat aí, um grande abraço para todos vocês. O Carlos, o César Soares, o Dexius, o Gabriel, o Ivens, o... E essa galera fica batendo papo sobre muitas coisas aqui, muito interessante, papapá, blá, 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 blá... O Saulo, o... O José também chegou, o Gabriel Alves, o Max Game... Ah, não, Max Game... Max Game falou que ia embora, mas ficou. Que bom, Max Game, que bom que você ficou. Que bom que você está aqui junto com a gente. Vamos dar a hashtag agora, dar uma olhada, ver quem é que está aqui participando com a gente na OWL Brasil. Gil, Gil, Gil! O fã mandou ali, ó. Eu quero ver vocês na final contra São Francisco. O choque marcou o Washington Justice, será? Falou, corre, que a partida está frenética. Carlos Ribeiro também falou, vai ter virada, vai ter virada. Está aí, Carlos. Já teve 2x1. Enquanto o jogo pausado, eu vou lendo também aqui. A Bibis mandou o recado falando aquela narraçãozinha maravilhosa para salvar a sexta-feira. E colocou uma foto que está assistindo a gente no YouTube. O Fraudia, mais uma vez, falou que o Rain fez o enquadramento perfeito, porque ele sabe que a beleza pode tirar a atenção do espectador. Concordo, só que devia ter arrumado a cama, né, Fraudia? Aí você dá uma olhada ali que está bagunçada a cama do Rain, né? E o DH também está por aqui mandando o recadinho dela com o Jogão com essa narração. Valeu! A produção está mandando aquele recado para a gente, falando que o jogo está pausado. E a gente vai ficar mais alguns minutinhos aqui esperando, Chum. Não deu nem tempo de ler as formações, né? Nem começou o jogo, né? Não deu tempo ainda, né? Mas a gente sabe que pelo lado da Los Angeles Valentim é muito provável que volte esse Winston, que volte essa mesma composição que eles estavam utilizando. Pode ser que o KSP apareça então com a Widow Baker, que já utilizou no primeiro mapa, no mapa de controle. Deu muito certo, ele é bem reconhecido por também utilizar a sua Widow e é o mapa propício, né? Então ele pode começar de Widow, talvez voltar para a Ashe. Então muita coisa aí para o lado da Los Angeles Valentim, já que eles estão com a vantagem nesse mapa. Foram eles que escolheram. A Washington Justice provavelmente continua no Rogsaria, né? Já que eles só vieram com essa composição até agora, conseguiram trocar ali. Normalmente troca suporte e DPS, né? A gente viu no último ponto o Janu de Wrecking Ball, mas foi mais para tentar chegar mais rápido no ponto mesmo e não necessariamente um tanque que ficaria desde o início, né? Então foi algo mais situacional, que eu acho que não vai aparecer aqui em Gibraltar. Mas a gente acompanha aí, depois que sair do pause, a gente fala mais sobre a composição. Por enquanto são só especulações e já a gente acompanha a escalação de fato. É, e eu vou mandar aquele recado que está aqui, ó. O The Brazilian Runner, ele falou ali, ó. O Tuba está jogando demais nos playoffs. Acordou para a vida depois de uma temporada horrorosa. Você acha que foi horrorosa, a temporada do Tuba? Olha, é difícil você criticar um jogador quando o time, no total, não está tendo um bom desempenho, né? Às vezes você consegue uma boa jogada individual, mas não é o suficiente para você levar um time para frente, né? E eu acho que esse é o caso da Washington Justice, né? Eles foram se acertando ao longo da temporada, o meta foi mudando algumas vezes. Então, não acho que tenha sido péssimo, mas tem muito a melhorar. E agora, com essa nova composição e com novos jogadores também, que é o caso do Decay, que está aí na tela. O time da Washington Justice começou a se encontrar. É outro time, né? E aí, números do Decay. Ele que, jogando desárea nos playoffs, é o terceiro na quantidade de dano a cada 10 minutos. O primeiro na quantidade de eliminações, 9.6. Ele quase que pega uma kill por minuto, hein? Brincadeira o que está fazendo o Decay nessa loucura aí. A quantidade de energia, no total, farmado aí 38%. E a gente vê também os abates dentro dos surtos de Gravitons, 4.2. Eliminações, 24.2. Está em segundo ali naquela brincadeira. E quantidade de mortes também. Foi um dos que morreu menos jogando desárea. Lembrando que a Zara não está sendo assim tão utilizada nos playoffs. No primeiro dia até apareceu bastante. Depois a Diva é quem vem tomando conta, fazendo dupla aí com o Winston. A galera tem gastado mais aí com o Winston Diva. A Zara aparece com o Rog. Está aparecendo o Diva com o Rog também, inclusive. Mas a Zara não está aí tão efetiva no meta assim. A Washington Justice é que está jogando com o Decay, de DPS. fazendo essa Zara, porque ele transforma a Zara num DPS literalmente. Não é um cara que joga como tanque, apenas utilizando essa heroína. Um abraço para a Travagótica. Obrigado pelo carinho, Travagótica. Obrigado pela mensagem lá na hashtag OWL Brasil. E para todo mundo que está no chat acompanhando junto com a gente. Vamos para o jogo de novo. Observatório Gibraltar, onde o Winston convocou a volta da Overwatch. Esse que é o tema do Overwatch 2. Que, inclusive, saudades. Saudades do que a gente ainda não viveu, hein? Mais um pause. E temos mais um pause novamente. Quem pediu novamente foi o time da Los Angeles Valentines, que já tinham pedido da outra vez. Agora pedem o pause de novo, né? A gente achou que ia começar. A gente despausou só para pausar de novo, né? Não entendemos ainda o que aconteceu. Mas a gente segue aqui esperando. E daí já deu para ver um pouco a composição, né? Eu acho que é o MacGrav que está pausado. Olha lá. Ó, i. Ó, i. O MacGrav não está 100%, não. Pelo menos a câmera dele está dando umas travadas. É verdade. Parece que está com uns problemas ali na conexão. Provavelmente por isso que eles estão pedindo esse pause. Mas por agora já dá para a gente falar um pouquinho mais da composição. Já que deu para a gente ver ali antes de dar o pause de novo, né? Então a Los Angeles Valentines, ela vem com a mesma composição de antes, que é esse Winston Zaria, Morsi Zenyatta. E o KSB, ele optou por fazer esse ataque com a Ashe. Então começa a Ashe e Tracer do lado da Los Angeles Valentines. E já do lado da Washington, Justice Continuou esse Rogues Zaria, né? Não trocaram nenhuma vez e não vai ser agora. É, agora vai começar. Agora finalmente. Agora vai começar e... Começou! Começou, começou. Vamos para o jogo. O Washington, Justice já vai subindo ali pelo outro lado. Vai encurtar, ó. Olha como a dupla de tanques da Washington, Justice, vai jogar. Tentando pegar o terreno elevado na base da movimentação. Bom puxão já do Janu. Bolha para cima dele. Pelas costas, o macaco faz body block. Você viu o Winston parado na porta. Não deixando a movimentação do Janu. Colocou bolha. A cura não chega. Muito bem jogado pelo Dreamer. Sensacional. O Arke agora faz o Reza em cima do Janu. Bonito de ver o posicionamento inteligente do tanque da Los Angeles Valentines. Não deixaram o Washington, Justice, tomar conta aí do terreno elevado, né? Foi uma ótima corrente gigante do McGrath, mas mesmo assim o time da Los Angeles Valentines conseguiu ficar vivo. E continua fazendo a segurança da carga. E avançando carga ali embaixo, hein? No mergulhão. No mergulhão fica esperando a equipe da Washington, Justice. Quem tem que contestar o terreno elevado é a Ashe, sempre acompanhada da Mercy. E foi... Olha só. A dupla de tanques anda. O tempo inteiro em duo. Tipo Bebop e Rocksteady. Vão pela direita, pressionam, tiram a equipe da Los Angeles Valentines do conforto. E aí eles ficam expostos ali, oferecidos para o Sheet com seus disparos conseguir fazer essas eliminações. E assim vai levando vantagem a equipe da Washington, Justice, em mais um ataque. A M-God agora aparece. Desequilibra, pega aqui o em cima da mini-diva do McGrath. Logo depois ele acabou tirando o Dreamer também. A carga da Washington Justice vem andando em direção ao primeiro ponto com tranquilidade. Só três centenas do ponto. KSP acabou eliminando o Janu, hein? Se vacilar dá pra segurar. Alguém tem que chegar na carga pra fazer essa carga andar. O Ark mergulhou, trouxe o Janu de volta. O McGrath comeu a bomba eletromagnética do tuba. Jogando bem o McGrath. Transcendência do Lastro mantém Los Angeles na luta. Cadê o M-God? KSP é o nome da fera. KSP conseguiu disparo na hora que eu pensei. O M-God vai utilizar a Transcendência. Ele acabou tomando um headshot. E o KSP garantiu a vitória da Los Angeles nessa luta. Parando a carga um pouco antes do primeiro ponto. E foi por muito pouco que a Washington Justice não conseguiu passar, né? Como a composição tem Morse, né? O Janu tinha morrido ali naquele primeiro ataque. Foi revivido. Conseguiu entrar muito rápido ali. Pegar o terreno elevado novamente. Deixou muito a favor pro lado da Washington Justice. Conseguiu eliminações. A luta ficou no terreno fechado por um tempo. Mas depois quando foi pra fora já tinha a Bob do lado da Los Angeles Ballant. Tinha também a Transcendência. A Washington Justice não conseguiu responder. O KSP conseguiu uma boa eliminação no E-God. E aquela luta foi perdida pro lado da Washington Justice. Que tá de volta no combate. E agora tá conseguindo as eliminações. É, agora não teve mais como. Aquele surto de Gravitons lá em cima. Mais uma vez um surto de Gravitons muito inteligente. A gente viu um surto de Gravitons bem inteligente nesses play-offs ali. Inclusive. Eu acho que foi o McGravee até que usou aquele surto de Gravitons. Não foi? Pra Los Angeles poder segurar um Zenyatta no terreno elevado. Eu não lembro mais. Foi o Smurf. É, foi o Smurf contra a Belly. Sei lá. Eu sei que foi realmente o Smurf. A gente tava até criticando ele. Ele me vai e me faz uma jogada dessa. Memória da Shum. Incrível. E agora você vê ali um surto de Gravitons do DK pra poder garantir. E lá vem a Washington Justice. E Shum, aquilo que a gente falou que era uma composição que ia ser difícil com a testação de high ground. Olha onde tá as áreas do DK. Ele fez a mesma coisa no jogo passado. Ele consegue pegar a parte de cima da nave. que consegue ficar por ali. E eles gostam que eles estudaram muito bem. Sabiam que esse mapa ia ser escolhido contra eles, né? Que tem uma aparente vantagem. Mas, de fato, eles estão se posicionando muito bem. Chegou a cara. Conseguiram levar essa segunda parte do ponto. Que seria muito difícil pro time da defesa. Conseguiram levar sem grandes problemas. Que beleza, hein? Que beleza o que vem fazendo a Washington Justice. Total controle aqui no mapa do Observatório de Brauton. Mesmo com a Los Angeles Valentine tentando contestar. Jogando de terreno elevado o que esses caras vão fazendo. E olha a dupla ali, ó. Bebop e Rocksteady de novo. Eu vou te falar que se a Zarya fosse o Junkrat ia ser perfeito. Porque o Rogue vem passando pela direita. E lá vem a Zarya junto com ele. Lá vem o Rogue lá na direita. E a Zarya junto. E mais uma kill. Eles garantem em cima dos cheques. Cai também o KSP pro Stitch. Sozinho o DK acaba sendo eliminado. E o Ark vai lá dentro utilizando o Suprema pra trazer o DK de volta. Bob jogado no fundo. Stitch jogou o Bob e acabou caindo. Tomou um tiro do KSP e foi eliminado. McGravee tira o Bob do Stitch muito rápido. Transcelência do M-God pra poder segurar o seu time vivo. Enquanto o Janu utiliza o Kai matando. Ele empurrou todo mundo no buraco. Janu! Janu! Nossa Senhora! Utilizou ali a sua Suprema. O Kai matando jogou dois pra fora do mapa. O próximo que tá ali sozinho. É essa Mercy. Mais uma eliminação feita. E a carga da Washington Justice chega no terceiro ponto com três minutos no relógio. Sem dificuldade, Shum. Sem muitas dificuldades, né? Aquela primeira parte realmente foi a mais difícil. Porque o time da Washington Justice tinha que pegar aquela contestação no terreno elevado. Mas depois que passou ali a primeira parte, conseguiu passar tanto a segunda quanto a terceira muito rápido, né? Ali a parte da nave não foi nem um grande problema. Simplesmente o time dominou aquela região. Conseguiram expulsar. E agora na tela a gente vê o Kai matando aqui. E expulsou todo mundo ali do ponto. O Lastra já tinha utilizado a sua transcendência. Não tinha como defender o seu time. E acabaram caindo por ali, né? Teve o surto de Gravitons antes. Então, na verdade, já foi um pouco adiantado a transcendência do Lastra. Ele já tinha utilizado. Aí no meio do surto de Gravitons a transcendência já não estava mais ativa. E foi a vez do Kai matando fazer todo mundo acabar caindo no mapa. E a Washington Justice consegue levar essa carga com três minutos no relógio ainda. Três minutos no relógio sobrando. E agora eu quero ver contestar esses caras no High Ground, tá? Fazer contestação de High Ground já não é fácil. Com um time que joga agrupado. E tem total noção dessa utilização desses dois personagens de tanque que causam muito dano. Vai ser muito difícil para a Los Angeles Valley te contestar essa Washington Justice. Eu não sei não, hein, galera. Eu não sei não. Já não conseguiram contestar no primeiro ponto de Indústrias Volskaya. Vamos ver se eles conseguem carregar essa carga aqui em Observatório Gibraltar. Começa a segunda rodada. Estit lá de cima amplificado pelo arco. Já procura a equipe da Los Angeles Valley. Cadê? Cadê? Aparece aqui, velho. Aparece aqui. Alô. Apareceu. Vai tentando o disparo. Fica lá em cima. A equipe da Washington Justice, como eu disse. Quem pular lá é louco. Pulou é louco. A Diva sobe, utiliza uma atriz defensiva, movimentação do Estit e reposicionamento. Continua no high ground. Olha só a distância. O KSP tentando já tirar o Estit daqui. A Mercy junto com ele. Apareceu o Zenyatta. Óbio da Discord e Daivaron. Daivaron pra cima e o Estit pegou o Chax nessa brincadeira. Pulou todo mundo pra cima do Estit. Nossa, que balaço do Estit. Que delícia de disparo. Que coisa maravilhosa. Simplesmente fabuloso. Espera a chegada. Los Angeles não joga. Los Angeles não joga. Depois dessa bala do Estit realmente fica complicado. Los Angeles bala. A gente tentou ficar ali mais pra baixo. Forçar a Washington Justice descer. Porque a partir do momento que eles descem fica mais difícil. Pra eles fazerem a contestação no terreno elevado novamente. Então eles ficaram ali no terreno elevado. O máximo que eles puderam. Mas o Estit conseguiu dois abates. Que atrasou demais ali o avanço da Washington Justice. E agora vem pro próximo combate. KSP consegue derrubar o Estit. Lá vem a Vellet. Agora hein. O Reign acabou utilizando a armadura de Valkyrie. Pra poder manter essa Mercy no jogo. E a Los Angeles Vellant desce. Vem pro mergulhão. Já consegue abate em cima do Janu. Tem vantagem agora. Porque a Justice está com um tanque a menos. Lá em cima o M-God falou. Vem aqui me contestar. Vem. Deu na cara do Shaxx a Orbe do Zeny. Sempre muito brabo. Utilizando os seus suportes o M-God. Consegue fazer essa eliminação. Bob colocado pelo Estit. Providencial perto da carga. Não deixa a carga continuar andando. Los Angeles Vellant espera o momento certo pra poder fazer o engage. Ainda se reposicionando e se reagrupando ao Washington Justice. Lá vem o Bob. Vai entrar no Bob. Janu conseguiu utilizar o Kai. Matando. Pegou o abate em cima do Dreamer. Aqui no cantinho. Tá brabo. Ele é um apocalipse de um homem só. A Zaria foi trazida de volta pelo arco. Então o DK ainda está por ali. Lá no fundo o M-God solo. KSP de novo. O lastro do outro lado elimina. Nossa! Que bala do Estit. Respeitável público. Um espetáculo. A carga vem andando. Cadê a equipe da Washington Justice? Foi o Tuba que pisou. Ainda tenta contestar. Lá vem o Roadhog. Estit consegue mais uma bala na boca do lastro. O Tuba do outro lado dá a coronhada na mente do Rain. A bomba em cima da carga é para segurar. Teve bolha para os dois tanques. Maravilhoso. Jogando bem o DK. Eles contestam a movimentação. Garantem aqui o em cima do McGrav. Cai também o Winston do Dreamer. E mais um ataque parado, Shun. Mais um ataque parado, né? Começou promessor, né? Ele demorou muito, né? O Janu foi eliminado ali logo no começo. Eles conseguiram pegar uma melhor posição. Mas eles foram se preocupar em melhorar o posicionamento. O Chaco já tinha sido abatido. E nessa demora para ir até a carga, deu tempo do Janu voltar. Eles conseguiram fazer uma boa luta. E acabaram expulsando a Los Angeles Valenti dali. Tinha um bom controle de Supremas. O McGrav foi muito cobrado. Tomou uma bomba eletromagnética. Já perdeu o Meca ali no começo. Depois tentou utilizar o autodestruir. Mas estava sozinho ali na carga. Não conseguiu. A Los Angeles Valenti não entregou ainda na primeira parte do ponto. Parece que a minha leitura estava certa desse jogo, hein? Parece que a minha leitura estava certa. Está acabando o tempo. Faltou 15 segundos. Surto de Gravitos por aqui. O DK acabou pegando o Shaxx. Solo o Ute em cima da Tracer. O que você fez, DK? Bomba eletromagnética jogada aqui dentro. Lá vai o Tuba. Ele quer pegar a Ashe do KSP. Conseguiu a eliminação. O M-Gott estava junto. Conseguiu tirar aquela Ashe dali. O Bob colocado dentro do ponto. Já era. Vai acabar o tempo. Prorrogação ativa. Overtime valendo. A Tracer ainda aqui. Tenta fazer a eliminação. O Lastro consegue pegar uma bate em cima do Tuba. O Stitch lá de cima pega o McGrabby. Pega o Mecca. E cai matando o Janu. Para limpar. Para acabar. Para garantir a classificação. Para terminar por aqui o confronto. É G. É G. É G. É G para o Washington Justice. É vitória para eles aqui em Observatório Gibraltar. É vitória da Justice na série. Classificadíssimos para o próximo jogo. Adeus Los Angeles Valentine. Foi bom enquanto durou 2020. E não teve como. Mesmo escolhendo esse mapa aqui. Eles teriam uma certa vantagem. Principalmente nessa primeira parte. E eles não conseguiram passar nem dali. Não conseguiram entregar a carga no mapa que eles escolheram. E acabaram tomando ali um 3 a 0. Foi realmente muito difícil para Los Angeles Valentine. A Washington Justice estava preparada para responder. Sabia que esse mapa de Gibraltar seria um dos mapas provavelmente escolhidos pelo time adversário. Pela aparente vantagem que ele ia dar para outro time. Mas não foi isso que aconteceu. Conseguiu administrar muito bem as suas supremas. Conseguiu ficar perto da carga. Ali no final a Washington Justice já estava totalmente com a vantagem. Então pode-se dar o luxo de usar úteis ali. Foi o caso daquele assunto de Graviton só nos cheques. Porque ele seria a pessoa que é mais fácil de pisar naquela carga. Então foi eliminado logo de cara. Ficou difícil para continuar alguém por ali. Foi mérito a Washington Justice. Que mesmo com uma composição tão móvel conseguiu jogar muito bem aqui em Gibraltar. Conseguiu dominar os terrenos elevados. Mesmo com menos velocidade. Ela conseguiu passar em cima da nave. Conseguiu pegar essa primeira parte ali perto do todo azul. Então ela conseguiu dominar os pontos principais. Que a composição de dive teria vantagem. E assim conseguiu boas eliminações. Também mérito do seu time nas suas jogadas. E deu Washington Justice. O primeiro mapa ficou com a Los Angeles Valente. Mas depois a Washington Justice mostrou todo o seu potencial. A Valente fez até uma bela leitura da equipe da Washington Justice. O primeiro mapa de Busan. Ele foi realmente dominado ali na situação da movimentação. E uma utilização de um hitscam perfeito do KSP. Que hoje jogou muito bem. Não merecia nem perder o game. Mas o Overwatch é isso. O Overwatch é jogo de equipe. É jogo de composição contra composição. E execução de rotação, engages e tomadas de decisões. E aí quando você troca o mapa. Uma composição que não funcionou. Porque não tinha como funcionar em Busan. A equipe da Valente tinha muita vantagem. Aproveitou essa vantagem. Depois a composição ganha força. Porque reduz o espaço. Espaço reduzido. Posicionamento bem feito. Engage praticamente impossível nos caras. Como que você passa por uma Zarya, um Roadhog. Uma Ashe sendo amplificada por uma Mercy. Com o Zenyatta colocando o Orbe da Discórdia. Você é só um Winston e uma Diva. Para poder pular. Para poder dar um dive. É complicado entrar nessa situação defensiva. É muito dano que o Roadhog consegue parar. Ele consegue com o gancho parar um dive. A Zarya com uma bolha salva alguém. O Zenyatta consegue já punir. E acabou ficando realmente muito complicado para a Los Angeles Valente punir essa Washington Justice. E é uma Washington Justice que nem precisou hoje tanto assim daquele brilho intenso do D.K. Mostrando para a gente que o time não é só D.K. A gente até estava falando muito dele no playoff e tal. Não sei o que. A dupla de DPS da Justice hoje pegou o jogo e falou assim. Cara, a gente está aqui para decidir isso aqui também. Joguem aí Janu e D.K. Deixa que a gente está solto. Os caras puniram. Os caras foram buscar um excelente trabalho de auxílio dos seus suportes. E aí o jogador da partida. O Stitch que travou uma batalha épica com o KSP. E conseguiu também excelentes disparos nesse confronto. Né, Chum? Com certeza. Eu estava na dúvida quem que eles iam eleger como MVP da partida. Um seria o Stitch ou o Tuba. Porque realmente jogaram muito bem. Foram decisivos para o time, tanto na bomba eletromagnética, tanto o Stitch. O Stitch apareceu demais em Gibraltar. Essa eliminação do cheque seguido. Acho que foi da Mercy. A gente vai acompanhar agora na tela. Foi da Mercy mesmo. Foi realmente... Que pixel que ele pegou ali. Ele apareceu muito mais que o KSP ali em Gibraltar. E com certeza ajudou demais o seu time a conseguir essa vitória. No final teve também um Bob ali providencial perto da carga. Mesmo que não tivesse ninguém ali por perto. Que tinha aquele Bob para não deixar a carga passar. Teve um momento que o Lastro até conseguiu duas eliminações. Mas não tinha como ele dar a cara para o Bob. Então ficou o Bob ali na carga em Gibraltar. O Lastro acabou sendo eliminado depois. Na hora que a Los Angeles Valentim tentou chegar já era tarde demais. Ele tinha perdido o suporte. Então realmente o Stitch merece esse MVP da partida. Porque realmente jogou muito bem. E aí você vai vendo que nessa partida a cada 10 minutos ele conseguiu 17 eliminações. É realmente um nível bem legal de eliminação ali. Quase duas eliminações por minuto. Trabalhou muito bem nos críticos com a mira puxada. 22 críticos que é o tiro na cabeça. Jogou muito bem o Stitch. E merece sim o destaque. Eu ainda puxei. Que hoje não foi destaque para a dupla de tanques. Foi realmente um bom trabalho dos seus suportes auxiliados. Dos seus suportes não. Dos seus DPS auxiliados pelos seus suportes. Com isso, Shum. A gente tem definido os dois jogos de amanhã. Que é a... Olha aí. A disputa da Losers, né? Para ver quem vai passar. Para enfrentar o perdedor da Winners. Então amanhã a gente tem Florida Mayhem contra o Washington Justice. Num jogaço no sábado. Eu ainda não sei a ordem se esse jogo vai ser primeiro do que o jogo da Philadelphia Fusion contra a São Francisco Choque. Pois é. Os jogos de amanhã também prometem, né? Os dois vencedores de hoje, né? Foram a Florida Mayhem e o Washington Justice que farão o jogo de amanhã, né? O outro jogo de amanhã também é aquele jogo que está todo mundo esperando. Que vai ser São Francisco Choque contra a Philadelphia Fusion. Então acompanhem também amanhã a Overwatch League. Porque os jogos de amanhã realmente vão estar quentíssimos. É, amanhã vai ter também no mesmo horário, hein, galera? No mesmo horário para você poder acompanhar junto com a nossa equipe de transmissão aqui da Overwatch League do Brasil. Shum, que sexta-feira rápida, hein? Esperava um pouco mais tempo aqui. Nem cansei, nem suei. Não, sué ou suei porque está quente. Está suando as tangas tudo. Mas cansado, não estou cansado, não. Narraria tranquilamente aqui mais dois jogos. Foram dois jogos rápidos, né? O primeiro foi 3x0 para a Florida Mayhem. Foi contra a Atlanta Rain, que não teve um bom desempenho hoje. E Justice contra a Valley. Acabou saindo um 3x1. A Los Angeles Valley começou forte, né? Mas depois acabou cedendo. Não aguentou a pressão. E mesmo escolhendo ali os últimos mapas, não conseguiu um bom resultado. Então, de fato, foram dois jogos rápidos, né? Até cedo, né? São sete horas só, mas realmente não deu para cansar ainda, não, hein? Não deu para cansar, não. Realmente não deu. A gente fica naquela expectativa agora. Playoffs são assim, né? Rápido, é jogo decisivo. Muitos times já foram embora. Hoje já demos tchau para mais dois. Enquanto, lembrando para você de casa, a gente está fazendo apenas a transmissão dos playoffs NA, que é a Norte América, está rolando o playoff também lá da Ásia. Duas equipes vão se classificar aqui da Norte América para poder enfrentar os dois melhores da Ásia nos playoffs finais em outubro. Então, agora a gente está fazendo aquela classificatória para depois, em outubro, trazer para vocês também os jogos das finais. Então, tem bastante Overwatch para a gente poder curtir nessa qualidade altíssima. uns jogos muito interessantes com heróis que a gente não estava vendo antes, na Overwatch League, agora aparecendo bastante. E a Tracer, que no meu ponto de vista é um dos heróis mais importantes atuais do meta, aparecendo de novo. Então, é muito legal porque ela é a garota propaganda do jogo, né? E a gameplay de Tracer é divertida de assistir. Com certeza. Eu gosto muito de Tracer no jogo e provavelmente vai ter Tracer amanhã, né? Porque a São Francisco Choque também, normalmente, joga de Tracer. É interessante notar que, talvez, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas pode ser que São Francisco Choque e Washington Justice se enfrentem de novo, né? Tem o jogo de Philadelphia Fusion contra São Francisco Choque. E depois a gente vai decidir, depois disso, quem perder vai enfrentar o time que ganhar. E esse jogo de Florida Bay contra o Washington Justice. Não pode ser que tenha o mesmo jogo novamente, dependendo dos resultados. E pode ser uma coisa parecida com o que a gente viu hoje. Um time que aposta mais numa Widow com Tracer e Winston contra um time de Hogsara. Então, quem que vai levar melhor, né? Será que a Washington Justice, realmente, nessa composição, não conseguiu ser parada hoje? Foi um 3x1. Mas a Francisco Choque tem uma habilidade individual bem acentuada. E também está se adaptando a outros metas, está trocando composições, né? O Anso, o último jogo da São Francisco Choque, veio de sombra também. Então, tem muita coisa ainda que pode acontecer nessas playoffs. Então, não deixem de acompanhar. É isso aí, galera. Deixa eu mandar aquele salve aqui para o pessoal que ainda está no chat. Gabrieli, um abraço. Cowboy Baludo. O Max Game ficou até o final. O Gargolio já chegou ele também. O Vitor Costa. O Milton Dias. A Lorena, que está aí junto com a gente desde o início. O Xerox Holmes também está aqui. A galera é muito boa, né? A galera gosta mesmo de uns leaks interessantes. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela companhia no dia de hoje, hein? O dia de hoje que passou rapidíssimo. Vou até conferir aqui na hashtag se a gente tem mais. Tem mais recado aqui. Se tem mais mensagens. Aprenda a montar um time, gente. Só contratar dois finalistas do ano passado. E um dos melhores jogadores do mundo. De quem? É fácil. O The Brazilian Runner falou sobre a equipe da Washington Justice. Beleza. É fácil, né? O Valentim tentou, mas fazer o quê, né? A Nalu falou. É. Não deu. A Washington Justice realmente está muito forte nessa composição. E a Bibis falou. As balas do Estite. Bicho do céu. E o The Brazilian Runner mandou ali um xingamento. E falou. Estite, você é bom demais. Então, foi aquele xingamento que vira elogio. Dependendo da continuação, né? A galera sempre curtindo junto com a gente. Muito legal. Produção, fala comigo aqui. Me diz se a gente já vai se despedindo. Ou se tem mais algum conteúdo que vai entrar aqui da Overwatch League. Show de bola. Show de bola. A produção falou que é pra gente que ainda não acabou. Tem um vídeo ainda que vai aparecer aqui. Que é pra gente segurar mais um pouquinho. Chum. Então, vamos de predict, então. Agora é aquela hora que eu não quero que você fuja. O Washington Justice vai jogar amanhã. E você acha que a Washington Justice vai levar melhor mesmo e vai enfrentar? Ou você acha que a gente vai acabar ficando com a Florida Mayhem? Olha, de novo numa cilada, né? Eu acho que a Washington Justice está muito forte nessa competição. E acho que eles têm uma vantagem. Então, se fosse arriscar em alguém, eu arriscaria na Washington Justice. Mas a Florida Mayhem cresceu muito também. Principalmente agora que ela está se descobrindo melhor nesse meta de sombra Reaper. Ela está conseguindo jogar bem. Demonstrou isso com a Atlanta, que foi um time que deu trabalho pra Paris. E perdeu ali de 3 a 0. Então, ela cresceu muito. E pode dar trabalho pra Washington Justice. O favoritismo é da Justice. Mas pode ser que a Florida nos surpreenda. Dessa vez eu respondi, hein? Tá bom. O favoritismo é da Justice. Pode ser que a Florida nos surpreenda. Mas acha que a Justice vai acabar passando. Do outro lado, a outra partida. Manda pra mim aí a sua escolha. São Francisco Choque ou Philadelphia Fusion? Outra partida difícil, né? A gente tem um time que está ainda numa composição mais com sombra. E o outro que optou ficar mais com essa zona de conforto, né? Com um hit escama de longe, uma widdle. Com essa tracer também foi a mesma estratégia que a Los Angeles Valley estava utilizando hoje. Eu acho que por causa do meta, a Philadelphia Fusion tem vantagem. Eu acho que eles estão muito mais sólidos. O último confronto entre São Francisco Choque e Philadelphia Fusion deu Philadelphia Fusion 3 a 0. Apesar da São Francisco Choque ter ganhado o último campeonato, que foi o Couchdown Cup, foi contra a Philadelphia Fusion. Então, os dois últimos jogos foram os seguintes. 4 a 2 para a São Francisco e o último jogo foi 3 a 0 para a Philadelphia Fusion. Desde que a Sombra ficou mais forte, eles cresceram na competição e são favoritos. Então, eu apostaria na Philadelphia Fusion. Ok, então tá aí. Escolhas da Shum, eu concordo, tá bom? Eu acredito que a Philadelphia Fusion vai vencer. É mais time, é mais forte. Pelo menos foi na semana passada. Vamos ver se nessa semana a São Francisco Choque traz algo diferente. Se o Haskell vai fazer sombra. Se vai ter mudança. Se o time... Porque eu não duvido nada da São Francisco Choque. Eu realmente não duvido. Depois que eu vi na final do ano passado, eu acho que para amanhã eles trazerem simétrico, baixo e ficar trocando baixo de lugar e ganhar dos caras, não custa nada. Mas a Fusion, se for para poder olhar o passado, eu acho que a Fusion está realmente mais forte que a Choque. E a Washington Justice tem vantagem em cima da Florida Mayhem. Se bem que... Não sei não, hein? Eu acho que a sombra que a Mayhem está fazendo está boa. E uma sombra contra essa composição da Washington Justice pode atrapalhar demais, tanto a Zara quanto o Roadhog. Então, vai ser... Serão realmente dois jogos imprevisíveis no dia de amanhã. Mas acho que a Philadelphia Fusion, no geral, é a melhor equipe da Liga nesse momento. Então, já garante a sua classificação amanhã, enviando a São Francisco Choque para poder jogar no domingo contra a equipe que venceram entre Washington Justice e Florida Mayhem. Então, meu Deus, esses predicts ficam interessantes, né? Ficam muito interessantes. Então, eu quero saber do chat. E você aí, que ainda está acompanhando junto com a gente? Neves é torcedor. Eu não sou torcedor de nada. Não torço para nenhum time, só para vocês saberem. Se tivesse o Flamengo na Overlord League, eu torceria. Agora, para esses times da Overlord League, não tem um time brasileiro. Se tivesse um time brasileiro, se tivesse aqui, sei lá, o Belo Horizonte Trem, eu ia torcer muito para o Belo Horizonte Trem. Mas não tem, agora não voltou, não torço para nenhum time do Overlord League. Quero saber de vocês aí. Vocês que estão no chat. Super é o cara, respeita. Ih, galerinha gosta de contar piada nessa hora. Beleza, beleza, beleza. Sabe o vídeo que vocês estão esperando? Vamos ficar esperando, porque a produção falou que os caras não mandaram o vídeo. Então, a gente vai ficando por aqui. Chum, manda seu tchau aí para a galera. Bom, gente, vou me despedir então de vocês. Hoje nós tivemos dois ótimos jogos. Espero que vocês tenham acompanhado e curtido a nossa narração. Um beijo para vocês. Eu volto com vocês domingo, mas não se esqueçam que amanhã também tem a Overlord League. E tem esses jogos que a gente teve, esses preditos hoje. Então, acompanhem também a Overlord League amanhã. Um beijo para vocês. Valeu, Chum. Obrigado pela companhia. A todos vocês de casa, um grande abraço. Obrigado por estar aqui junto com a gente nessa sexta-feira, fazendo a nossa festa da Overlord League no Brasil, tá bom? Fiquem bem. Tenham uma excelente noite. Juízo nessa sexta-feira, hein, meninos? A gente volta amanhã às 16 horas, Overlord League, no sabadão. Um grande abraço. Valeu, produção. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.